Danilo Lavieri, quem foi melhor aos 17 anos? Neymar ou Estevão? Estevão, aos 17, Estevão. Aos 17, o Estevão faz mais diferença do que faz o Neymar. A gente pode ponderar o time. O Estevão joga no time muito mais redondo do que jogava o Neymar. Então, é óbvio que isso ajuda. Mas aos 17 anos, o Estevão já está na seleção brasileira. Tem a chance de ultrapassar o Pedro na artilharia, porque o Pedro machucou agora do Brasileirão. E tem aí os números, os concretos, para a gente ver na tela. São 16 participações em gols, com menos jogos. Ou seja, esse número, se o Estevão não se machucar, tomara que isso não aconteça não só pelo Palmeiras, mas por ele também, pelo futebol brasileiro. Ele vai, certamente, passar o Neymar aos 17 anos. Então, dá para afirmar que, aos 17 anos, o Estevão faz mais diferença e é mais jogador que o Neymar. E eu não acho nenhum problema afirmar isso. Qual que é a grande... Claro que não. E aos 20. Porque o Neymar, aos 20, aí sim era um ET. Aos 20, o Neymar chegou na prateleira para ser comparado com o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, coisa que o Estevão ainda não é comparável. Vamos saber o que vai acontecer quando ele tiver 20. Mas com 17, o Estevão faz mais diferença que o Neymar. Mas com 20, para o Estevão chegar no nível que o Neymar chegou aos 20. O que o Neymar jogava de bola quando ele saiu do Santos e quando ele começou no Barcelona, e até o primeiro ano do PSG, o Neymar, nossa senhora, só não foi o melhor do mundo, porque tinha dois ETs concorrendo com ele, porque ele jogava, mas muita bola, mas muita bola. Pode falar que ele ia para a festa, pode falar que ele tem problema fora de campo, pode falar o que quiser. Bola por bola, não temos ninguém que nem o Neymar há uns 20 anos no futebol brasileiro. Pois é, meus caras, eu vou contar um negócio para vocês. Eu, na rádio CBN, onde eu trabalhei por quase 20 anos, o Globo lá, eu, como comentarista, depois de 2005, eu peguei exatamente... Eu ia muito comentar jogos do Santos na Vila, fora da Vila e tal, e eu peguei aquele Santos mais para frente, não esse de 2009, mas um pouquinho mais para frente, e eu vi Ganso jogar como, olha, cara, eu achei, pô, surgiu aí o camisa 10 da seleção brasileira, e depois deu uma, né, oscilou e tal, hoje está fazendo, a carreira dele melhorou bastante e tal, mas deu uma boa esse lado. E o Neymar, de fato, era um ET, cara, era um jogador extremamente diferente, e ele não ficava só do lado do campo, ele ficava, ele vinha por dentro, ele era um jogador, cara, muito diferente mesmo. Agora, eu sempre acho essas comparações interessantes, porém, gostaria que viesse junto com ela as características e nuances da época, né, os times que eles jogam, a posição que eles jogam, as funções que eles exercem, porque, cara, de fato, ficou um pouco mais interessante olhar o futebol sobre o ponto de vista dos números, porque os números são inegáveis. O Neymar soli 33 jogos para fazer 10 gols. O Estevam fez 22 jogos e 9 gols. Então, o número está aí na tela e ele é simples da gente entender, né? O mais difícil é compreender as circunstâncias, olhar para esses números e fazer uma análise da época, né, qual era a época do Neymar, quem surgiu com ele, como que era o ambiente do Santos, né? Porque o Estevam está surgindo em um ambiente de maior tranquilidade que esse. Eu nunca vi na história do Palmeiras, eu nasci em 67. Então, desde que eu me lembro, por gente, né, que é 76, 77, eu nunca vi um ambiente de tamanha estabilidade para lançar jogadores e surgirem jogadores, né? Então, os jogadores que surgiram no Palmeiras, na base, foram, cara, alguns foram estirpados, né? O Jorginho, o Fraudinho, o Jorginho, o Fraudinho, não, o Pontinha lá, como era o nome dele? Esqueci. O Denis, certo? O Pires, o próprio Pires, que fez carreira, foi bem no Palmeiras, mas não ficou. Então, cara, tem alguns jogadores que, quando surgiram, né, a coisa ficou complicada naquela época. E hoje é muito mais tranquilo, né, Latifi? É, ô, Massa, eu acho que outra questão também é que, hoje em dia, os times estão muito competitivos, né? Assim, em 2009 é bem distante, a gente não tinha tantos clubes brigando, assim, pelo título brasileiro, como eu vejo nos tempos atuais, né? A gente tem o Botafogo cheio de contratações, tem o Flamengo muito forte. Então, isso acaba deixando a competição mais acirrada, mais complicada. E, assim, o futebol, ele é um esporte que tá em constante evolução, né? Então, é muito complicado a gente pegar a atuação de um garoto em 2009 pra traçar um paralelo com 2024. Mas, é, isso sempre vai existir, né? Todo mundo quer saber quem jogou mais, quem jogava mais, quem é o melhor. E, assim, a comparação é, eu li o chat, vi muita gente inconformada com a comparação e tal. Mas, gente, o Estevam, pelo futebol que ele mostra, pela habilidade, pelos dribles, ele é um dos nomes que mais se assemelha a essa qualidade que o Neymar tinha. Então, a gente acaba falando sobre isso também, porque o Estevam enche os olhos de ver jogar. Então, o Neymar, como o Neymar também fazia. Então, por isso que a gente tá aqui debatendo e falando sobre isso, porque é quem mais se aproxima do que a gente teve, como o Danilo falou, nos últimos 20 anos, o jogador mais importante. Então, é o que a gente tem que fazer, né? Falar sobre isso. Parem as máquinas, parem, parem, parem. O Hendrik fez um gol na estreia dele na Champions. É uma brincadeira esse moleque, não adianta. Tem pouca estrela, né? É, é muito estrela. E a galera tá dizendo que foi um golaço, hein? É, eu tô vendo aqui de TV, ele contra-ataque, né? 2x1 por real já tava e o Stuttgart inteiro tava na área do real. Lançaram a bola, o Hendrik tomou mais ou menos na intermediária defensiva, correu até a intermediária ofensiva e chutou. Vou te falar, um belo gol pela arrancada, um belo gol porque chutou de fora da área, mas o goleiro do Stuttgart colaborou um pouquinho, Massini. É isso aí, Danilo Evieri, até mais, hein? Até terça-feira que vem, querido. Obrigado, viu? Valeu, tô indo pro fim de papo, né? Hoje eu tô saindo um pouquinho antes, fim de papo. Depois a gente tem outros CNPJs, lives raízes e todos etc. E vambora, valeu, gente. Tá, vou te contar quem é o jogador misterioso depois, tá? Tchau. Vai, vai nessa pra você ficar curioso. Bora, tá aí, Danilo Evieri tá indo pro fim de papo, que terá a apresentação da Marília Ruiz. E eu vou dizer pra vocês uma coisa. Se tem uma notícia por aí e a Marília Ruiz não sabe, é porque não tem notícia, filho. Não adianta você ficar desesperado achando que vai ter notícia. Quero a opinião de vocês aí. E aí, cara? Tá? O brasileiro mais jovem a fazer gol na Champions League é o Henrique. Moleque, hein? Danadinho, hein? Danadinho esse Henrique, hein, Latife? Não é? Ah, o Henrique é muito... Tem uma estrela muito forte, né? O cara estreia na seleção faz gol. Estreia no Bernabéu, gol. Estreia na Champions, gol. Então, vamos falar o quê, né, cara? Eu acho que todas as críticas que o Henrique sofreu e sofre, ele vai responder dentro de campo. Porque a gente acompanhava ele aqui no Palmeiras e via que ele tinha muito potencial desde muito cedo. e agora ele está só colhendo o que ele plantou, né? Durante esses tempos no Palmeiras, na base e tudo mais. Perfeito. Bom, meus caros, 17 horas e 59 minutos, o fim de papo está chegando aí. Antes, porém, eu preciso mostrar para vocês quem é o jogador misterioso. Está aqui na tela, está com a tarja, agora sem a tela. Quem é o jogador misterioso? Terça-feira que vem você pode, inclusive, sugerir um nome para a gente, né? Olha aqui, olha. Ó, ó, Éder Aleixo. Só uma pessoa no estete acertou. Jogava muita bola. O Éder jogava muita bola. Viu, Latife? Depois dá uma procurada aqui. Bom, o Latife... Vou procurar o DVD. Procura DVD, Fiote. Não tem mais DVD. É. Há tempo da gente mostrar essa imagem. Sábado, o Palmeiras vai jogar aí no Mané Garrincha. E Brasília tem sofrido, como várias outras regiões do Brasil, com as queimadas. Latife, e aí? Preocupa, né? O jogo é sábado. Olha, tem um foco de incêndio do lado do estádio Mané Garrincha. Não, preocupa demais. O Palmeiras ficou sabendo já disso. E eles estão muito preocupados, porque imagina como é praticar exercício físico no ar desse jeito, né? Então, com certeza existe essa preocupação. Com o Palmeiras de folga, a gente não sabe mais informações sobre o que vai ser feito. Mas é algo para vocês ficarem de ouro no nosso noticiário. Com certeza a gente vai trazer informação para vocês. E possíveis desdobramentos desse caso aí, que é muito grave. E não só Brasília, né? Mas outros estados do país também estão sofrendo bastante. Olha, depois que você dá uma olhadinha na Copa de 82, você vai achar gols e jogados do Éder. E o Éder, que foi, para mim, um dos melhores batedores de falta desse país, ao lado do Nelinho. Que você também nunca ouviu falar. Certo? E que jogava a bola também para caramba. Batia a falta, que era demais. Certo? Bom, agradecendo aqui o Frank, o Matheus, a Érica, o Deivinho, o Matheus Pedrosa, o Cristiano Souza, Domingo Sávio. Todo mundo aqui. Muito obrigado, gente, pela audiência, pelo carinho, pelo like, pela inscrição aqui no canal. Bom, a live do Palmeiras volta na próxima terça-feira às 5 da tarde. Estaremos juntos. Muito obrigado a todos. Vem aí. Fim de papo com Marília Ruiz, a primeira dama do jornalismo brasileiro. Certo, meus amigos? Um grande abraço e até mais, hein? Valeu. Fim de papo com Marília Ruiz, a primeira dama do jornalismo brasileiro.